Em uma madrugada eu dormi no PC e sonhei que contigo eu perco o meu bebê Lembra a primeira vez que a gente se falou, você disse oi e aí me conquistou E o meu cáterpi vira um metapode, o meu cáterpi vira um metapode Se eu vejo você Minha borracha cai, você pega pra mim, foi aí que eu saquei, cê tá afim de mim Você me devolveu, encostou na minha mão, fiquei feliz da vida, senti mó tesão e o meu cáterpi Usa e stream shot o meu cáterpi Usa e stream shot se encostei você Gêотze Gê Satake Gê les Shorts